Fala galera, beleza? Rodrigo aqui outra vez, bem-vindos ao canal Sintonia For Game. E hoje galera, estou trazendo a notícia de que vazaram imagens do novo Gran Turismo, Gran Turismo Sport. A imagem que vazou do Gran Turismo é de que tem uma nova pista, a pista de Interlagos, localizada aqui no Brasil, exatamente em São Paulo. Os produtores do jogo afirmou que ele é muito fã do Ayrton Senna, então eles decidiram colocar a pista de Interlagos no jogo. Vou deixar a imagem para vocês darem uma olhada. O que resta saber é quando o jogo vai ser lançado, porque ainda não tem nenhuma data confirmada. O jogo vai ser lançado para a plataforma Playstation 4, e uma das dúvidas em questão sobre essa notícia é se o mapa virá juntamente com o jogo, ou será um adicional de alguma DLC. Isso ainda não foi confirmado pela produtora do jogo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da notícia. Eu fiquei bastante contente, porque eu curto bastante jogo de carro, se vocês não sabem. E uma das coisas que faltam mesmo são pistas do mundo real, né? No Gran Turismo. Se eu não me engano, eu tenho umas 4 agora, contando para a de Interlagos. E eu ficaria muito feliz. E eu acho que vocês também, se viessem já essa pista, juntamente com o jogo completo, né? Sem ter que precisar comprar DLC, porque se torna um pouco chato, né? Você já tem que comprar o jogo e ainda tem que pagar a mais para ter alguns mapas, algumas pistas. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da notícia. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, porque ajuda bastante, beleza? Eu vou ficando por aqui, mas logo, logo tem vídeo novo para vocês. Valeu! Falou!